Senhoras e senhores, muito bom dia mais uma vez aqui na nossa aula, quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui, quem lhes fala é o professor Martinez, eu sou advogado, tribuno do júri, realizo júris no Brasil todo, faço as teses do júris, envio também as teses de direito penal, material, dentro da ritualística do júri, entrega aos colegas também e realizo esse trabalho de consultoria a nível de psicologia jurídica, no caso do Iniputável e também sou professor de direito na matéria de criminal, penal, criminologia, psicologia jurídica, quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui nessa aula maravilhosa, agora na nossa cidade maravilhosa de Alagoinhas, fazendo essa pós-graduação aqui maravilhosa de ciências criminais, mas eu, algumas aulas eu coloco algumas questões de utilidade pública antes de iniciar, meu zap, para quem quiser, tem alguma dúvida, qualquer coisa, o whatsapp é, sempre adicione no whatsapp 719-9103-0089, whatsapp 719-9103-0089, 719-9103-0089, 719-9103-0089, 719-9103-0089, mais uma questão de utilidade pública, que é para todos nós acadêmicos, a questão do coronavírus, ou covid-19, aqui nós estamos recebendo uns apps e várias informações, eu checo antes a informação, é uma estudante de medicina, a Laila Ahmad, da China, estudante da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade de Zanjian, ela diz que o vírus corona, ou covid-19, chegará a qualquer país, mais cedo ou mais tarde, e não há dúvida de que muitos países não possuem nenhum kit ou equipamento de diagnóstico sofisticado, então não existe nenhum país, segundo a estudante de medicina Laila Ahmad, da China, não existe nenhum país com um kit sofisticado para um diagnóstico preciso, prossegue então a Laila está dizendo, Laila, perdão, usem o máximo de vitamina C, muita ingestão de água, lavem as mãos com água e sabão e não fiquem em locais aglomerados, ela diz ainda mais, o vírus o vírus ainda não tem vacina, ele é letal e tem mais aqui do que eu estou recebendo, de outro estudante também da China, a mídia está escondendo muita coisa, está mentindo, a grande mídia está mentindo para atingir interesses econômicos, posto que muitos dos países já afetados deveriam estar com tudo paralisado, pelo menos durante uns 15 dias, só assim evitaria a propagação, eu pergunto ao senhor e à senhora, eu também faço a questão da comunicação social, eu pergunto ao senhor e à senhora, o Brasil já não teria que ter medidas mais drásticas da vigilância sanitária, com referência a entrada de pessoas no nosso país, ou até mesmo umas paradas estratégicas para a nossa sociedade, evitar a contaminação, já que o vírus está no Brasil, sem dúvida nenhuma, agora Itabu, Crescentano na Bahia, a moça foi para a Itália, voltou, entrou no aeroporto nosso, nós fizemos alguma fiscalização nela? Ah, veio a sintomática, mas são pacientes para estar em observação, a China conseguiu reduzir a propagação desse vírus porque parou, as cidades pararam, não interessa a questão econômica nesse momento, o momento é de salvar a vida humana, então será que a gente não devia ter parado? Tivemos carnaval, continuamos em toda atividade nossa, achando que está tudo normal? Não vai só matar idoso, tá? Estou recebendo aqui, é uma informação também que é perigosa, esse vírus é fatal, esse vírus vai matar muita gente e vamos ficar de olho, será que não teria momento da gente parar uns 15 dias, ou uma semana, em todo o Brasil, ou nos locais onde já tem pessoas infectadas, para uma análise, para diminuição da sua propagação? Será que é este momento ou não? Não estou julgando o julgador aqui, o senhor e a senhora, será que as nossas autoridades, o nosso povo está sendo responsável com tudo isso? Eu não sei, eu sei que o vírus é fatal, ele está em mutação, ele vai desenvolver bastante e pode matar muita gente, é pandemia, é quando existe a propagação de uma doença no mundo todo, então é caso muito grave, que nós deveríamos estar analisando com muito mais seriedade, vagar e não achando que é uma simples gripe ou uma síndrome respiratória simples que a gente possa combater, não é, vamos ter cuidado com isso, vale a pena o senhor e a senhora analisar essas informações e não ir pela grande mídia, a grande mídia está mentindo, não só nacional como internacional, mentindo para evitar o pânico, mentindo para evitar que hajam prejuízos financeiros maiores, mas eu já assisti vídeo na internet de que a Alemanha já começa em recessão, porque está fechando algumas coisas, a Itália totalmente fechada, Milão, grande centro econômico, Inglaterra, escolas fechando para poder parar um pouco a propagação ou verificar que tipo de propagação nós teríamos aí que possa prejudicar a nossa situação, enfim, nós estamos vivendo um caos e nós estamos dormindo em berços plenos, essa é a minha mensagem para os senhores e senhores de utilidade pública como professor universitário. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, que é o homicídio qualificado, direito penal 3, que é o homicídio qualificado, o crime de homicídio, que significa matar alguém, tirar a vida de alguém, ele possui ao todo 22 qualificadoras, em todos esses casos a pena passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão, é um crime cuja competência seja tentado ou consumado, a competência é do tribunal do júri, por ser elegido a termos constitucionais, no sentido de que tirar a vida de alguém no seio social não é permitido, porque é uma coisa gravíssima, geraria o caos social, se todos nós nos matássemos, então nós temos que elevar isso a nível constitucional e os seus pares na sociedade, sete jurados leigos, em última instância é quem vai julgá-los, vai julgar aquele agente, aquele autor ou suposto autor ou réu que está sob julgamento no caso de crime contra a vida, assim, quando ele se torna qualificado, ele se torna mais grave, porque houve elementos, circunstâncias que aumentaram a sua potencialidade lesiva, aumentaram a sua valoração de dano ao bem jurídico, aumentar a periculosidade do agente, aumentar a repercussão psicossocial, então qualificado o homicídio, ele tem natureza hedionda, ele é crime hediondo, o que altera sensivelmente o regime de cumprimento de pena, a classificação das qualificadoras, analisando sete incisos que descrevem as figuras qualificadas do homicídio, é possível perceber que estão elas agrupadas de acordo com as características mais comuns pertinentes a cada caso, certo? Mais comuns pertinentes a cada caso. Para a leitura do texto legal, é fácil notar que alguns se referem ao motivo do crime, outros ao meio ou modo de execução, e que alguns decorrem da conexão do homicídio com outro crime, no feminicídio, que é aquele crime que é cometido contra a mulher pelo seu gênero, por fim, o crime é qualificado porque cometido contra a mulher mulher em razão da condição do sexo feminino. Então vamos anotar agora um quadro abaixo com que as qualificadoras são classificadas. Vamos lá, todo mundo anotando, gente? Feita essas considerações iniciais, vamos anotar direitinho, todo mundo aí com calma, mas vamos anotar aí direitinho, vamos lá, todo mundo anotando. Primeiro, quanto aos motivos? Primeiro, são cinco. Primeiro, quanto aos motivos? Pode ser por paga, vírgula, paga pagamento, vírgula, promessa de recompensa ou outro meio, torpe, gente torpe, t de Tatiana, o de Orlando, r de Rato, p de Paulo, e de Elefante, vírgula, motivo fútil, vírgula, homicídio contra integrantes das forças armadas, homicídio contra integrantes das forças armadas ou policiais no exercício ou em razão da função. Anotaram? Esse é quanto aos motivos, o inciso primbo, o número um, numeral um, dois, quanto ao meio empregado? Veneno, vírgula, fogo, gente, fogo, feo, guio, terceiro, explosivo, quarto, asfixia, quinto, tortura, ou outro meio insidioso, ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum? Numeral dois, segundo, vimos o primeiro, quanto aos motivos? Vimos o segundo, quanto ao meio empregado? Agora vamos para o terceiro, vamos anotar, quanto ao modo de execução? a traição, vírgula, emboscada, vírgula, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, quarto, numeral quatro, por conexão, vamos lá anotar, gente, vamos lá, por conexão, para assegurar a execução, vírgula, a ocultação, vírgula, 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 a impunidade, ou a vantagem de outro crime, por conexão, para assegurar a execução, vírgula, a ocultação, vírgula, a impunidade, ou a vantagem de outro crime, a gente vai ver cada um desses topos, estou dando um gráficozinho, para vocês situarem, quais são as modalidades do crime qualificado, principalmente quanto as suas características comuns, e seus agrupamentos, quinto, em razão da condição do sexo feminino, aí é uma característica especial, comum aos crimes de feminicídio, feminicídio, na primeira modalidade, o delito é considerado mais grave, em decorrência de o motivo do crime, ser considerado imoral, ou desproporcional, a gente vai ver, imoral é o torpe, desproporcional é o fútil, na segunda, o legislador elencou formas de provocar a morte da vítima, que lhe causa um grave sofrimento, grave e grande sofrimento, ou em que o agente atua de maneira velada, ou ainda com a provocação de perigo, a outras pessoas, o que inegavelmente justifica maior reprimenda, na terceira, o legislador considerou mais graves os crimes praticados, de tal maneira, que a vítima tenha ficado à mercê do homicida, sem possibilidade de defesa, na quarta, o homicídio é considerado qualificado, quando cometido em razão de outro crime, aí uma conexão, uma ligação, um link com outro crime, certo? um link com outro crime, por fim, a quinta, no feminicídio, o crime é considerado mais grave, por ser cometido contra a mulher, em razão da condição, do sexo, feminino, qualificadoras de caráter, subjetivo, e de caráter, objetivo, subjetivo, vamos lá, qualificadoras, de caráter subjetivo, e caráter objetivo, importantíssimo essa classificação, além da classificação já estudada, são as características comuns, ou núcleo comum do crime, existe outra, que subdivide as qualificadoras, entre aquelas que possam, ter, ou que possuem, caráter subjetivo, e as que tem caráter objetivo, essa distinção, é de suma importância, para a compreensão, de muitos temas, que serão, a seguir, analisados, as qualificadoras, de caráter subjetivo, são aquelas ligadas, a motivação do agente, subjetivo, vamos anotar, as qualificadoras, devagar agora, para anotar, algumas coisas, vocês podem anotar, para fixar o entendimento, as qualificadoras, de caráter subjetivo, as qualificadoras, de caráter subjetivo, são aquelas, ligadas, a motivação, do agente, sendo, de suma importância, ressaltar, que, além das hipóteses, de motivo torpe, fútil, as qualificadoras, vamos repetir, o pessoal está atrasado, vamos lá, vamos repetir, as qualificadoras, de caráter subjetivo, são aquelas, ligadas, a motivação, do agente, sendo, de suma importância, ressaltar, que, sendo, de suma importância, ressaltar, que, além das hipóteses, de motivo, torpe, e fútil, as qualificadoras, decorrentes, da conexão, também, inserem-se, nesse conceito, com efeito, prosseguindo, embora possuam, classificação, autônoma, decorrente, do vínculo, conexão, abre parênteses, vínculo, depois de vínculo, abre parênteses, conexão, fecha parênteses, do homicídio, com outro crime, é inegável, que, quando o homicídio, é cometido, por exemplo, quando o homicídio, é cometido, por exemplo, para assegurar, a execução, ou a impunidade, de outro crime, o que está, tornado, o delito, como qualificado, é o motivo, pelo qual, o agente, matou, a vítima, se torna, motivo, se torna, o motivo, se insere, na motivação, a exemplo, assegurar, a execução, ou, a impunidade, as leis, anota aí, as leis, 13 mil, vamos anotar gente, as leis, 13 mil, 104, as leis, 13 mil, 104, 2015, e, 13 mil, 142, de 2015, acrescentaram, duas qualificadoras, que, no entendimento, do professor, Vitor Eduardo, Rios Gonçalves, no entendimento, do professor, Vitor Eduardo, Rios Gonçalves, São também, de caráter, subjetivo, quais sejam, dois pontos, feminicídio, e, homicídio, de policial, ou, integrante, das forças, armadas, policial, ou integrante, das forças, armadas, no exercício, ou, em razão, de suas, funções, estamos aqui, recebendo, mais ligações, aqui, do pessoal, com dúvidas, e eu vou tirar, diga, meu querido, estou em aula, pode vir, mas, pode vir para cá, para o escritório, depois da aula, a gente vai para o escritório, viu, venha para cá, daqui, uma meia hora, mais ou menos, um abraço, tchau, então, aqui, recebendo, ligações, de alunos, que estão interessados, em vir, então, integrantes, das forças, armadas, feminicídio, homicídio, de policial, integrante, das forças, armadas, no exercício, ou, em razão, de suas, funções, isso, nos remete, a, o numeral 1, das características, comuns, do núcleo comum, que, são, motivações, como, motivo, torpe, fútil, e o homicídio, contra, contra, integrantes, das forças, armadas, ou policiais, no exercício, em razão, da sua função, caracterizando, como, homicídio, qualificado, de caráter, subjetivo, de ver-se, entretanto, que, em razão, feminicídio, de ver-se, de observar-se, gente, precisa copiar, exatamente, como eu estou falando, vocês podem, ter o poder de síntese, o poder de criar, existe, corrente, que sustenta, tratar-se, de qualificadora, de caráter, objetivo, na hipótese, em que, cometido, em situação, de violência doméstica, na hipótese, e cometido, em situação, de violência doméstica, artigo 121, parágrafo segundo, artigo 121, parágrafo segundo, a linha A, inciso 1, a esse respeito, existem muitos comentários, e muitas teses, que aventam, essa possibilidade, eu fico, em dúvida, e na minha opinião, sigo a corrente, do professor, Vitor Eduardo, Rios Gonçalves, no sentido, de que, se trata, de homicídio, qualificado, de caráter, subjetivo, o feminicídio, e o homicídio, contra policiais, e membros, das forças armadas, no exercício, de suas funções, já as qualificadoras, de caráter, objetivo, vamos ampliando aí, de caráter, objetivo, são aquelas, referentes, a meio, e modo, de execução, as, de caráter, subjetivo, estão ligadas, a motivação, do, autor, delitivo, do agente, as, de caráter, objetivo, referem-se, ao meio, e modo, de execução, do crime, aí nós temos, um gráfico, para vocês fazerem, vamos fazer, faz um quadradinho, fazer um gráfico, para um resultado, do mundozinho, divide no meio, quadradinho, 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 tá, do lado esquerdo, você bota, qualificadoras, de caráter, subjetivo, e você desce, em cima, qualificadoras, de caráter, subjetivo, paga, vírgula, promessa, de recompensa, ou outro, motivo, torpe, ou motivo, fútil, embaixo, faz um quadradinho, faz outro quadradinho, dentro desse quadradinho, finalidade, finalidade, de assegurar, execução, ocultação, impunidade, ou vantagem, de outro crime, mais abaixo, feminicídio, todos na categoria, qualificadoras, de caráter, subjetivo, mais abaixo, homicídio, contra, policiais, ou integrantes, das forças armadas, ou seus familiares, do outro lado direito, qualificadoras, de caráter, objetivo, veneno, vírgula, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso, ou cruel, ou de que possa resultar, perigo comum, vamos repetir, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso, ou cruel, ou de que possa resultar, perigo comum, outro quadradinho, a traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso, que dificulte, ou torne, impossível, a defesa, do ofendido, feita, feita, essas considerações, nós já temos condições, de falar, de qualificadoras, de acordo, com suas características, comuns, núcleo, comum, do numeral 1, ao numeral 5, que nós já falamos, e as qualificadoras, de caráter, subjetivo, e objetivo, as caráteres, de caráter subjetivo, são aquelas ligadas, a motivação, e objetivo, aquelas ligadas, ao meio, e modo, de execução, do crime, com essas considerações, estamos no início, dos estudos, do homicídio, qualificado, e depois, nós vamos, destrinchar, cada uma delas, então é preciso, que se entenda, chegou uma pergunta, escrita aqui, também, hoje, estão bem comportados, uma pergunta escrita, quanto, a questão, do homicídio, de policial, integrante de forças armadas, no exercício, ou em razão, de suas funções, certo, vou repetir, as leis, 13.104, 2015, e, 13.142, 2015, estudem essas leis, 13.104, 2015, e, 13.142, 2015, acrescentaram, duas qualificadoras, que, em nosso entendimento, são também, de caráter subjetivo, falo nosso entendimento, porque me filiu, a corrente, liderada, pelo professor, Vitor Eduardo, e o Gonçalves, o feminicídio, e o homicídio, de policial, integrante das forças armadas, no exercício, ou em razão, das suas funções, podemos, observar, no entanto, que, em relação, ao feminicídio, existem, correntes, doutrinárias, que, sustentam, tratar-se, de, qualificadora, de caráter, objetivo, na hipótese, de, cometimento, em situação, de, grave, violência, doméstica, ou, puramente, violência, doméstica, artigo, 121, parágrafo, segundo, a linha A, inciso 1, artigo, 121, parágrafo, segundo, a linha A, inciso 1, a esse respeito, temos, o feminicídio, que, também, vai ser, estudados, estudado, por nós, aqui, o, homicídio, qualificado, ele leva, de 12, a 30 anos, de reclusão, certo? Temos, as características, do núcleo comum, que nós já estudamos, primeira, quanto aos motivos, segundo, quanto ao meio empregado, terceiro, quanto ao modo de execução, quarto, por conexão, quinto, em razão da condição do sexo feminino, quanto aos motivos, primeiro, já notaram, segundo, quanto ao meio empregado, terceiro, vamos anotando, quanto ao modo de execução, quarto, por conexão, e quinto, em razão da condição do sexo feminino, As qualificadoras, elas podem ser de caráter subjetivo e de caráter objetivo, de caráter subjetivo, são aquelas ligadas a motivação do crime, certo? Caráter motivo do crime, motivação, caráter subjetivo, e as de caráter objetivo, vamos aos meios e aos modos de execução, caráter objetivo, meios e modos de execução, caráter subjetivo, estão ligadas a motivação. Eu acho, vamos continuar a aula, embora nesse momento há interrupção, devido a transmissão ao vivo pela radiojury.net e pelo contrato que a nossa instituição de pós-graduação tem com a radiojury.net de transmissão exclusiva, sem possibilidade de gravação. Então, aí, infelizmente, terei que deixá-los, mas fica essa parte gravada. Mas não perca, assista a nossa www.radiojury.net www.radiojury.net É só clicar, entrou no site, do lado esquerdo, tem um triângulo deitado, para quem não conhece. Clicou ali, ouve a rádio. Quer parar, vai em setor de vídeos. E aí nós temos uma série de vídeos, muitos vídeos sobre as aulas, muitos assuntos, que eu faço com o maior carinho para o senhor e para a senhora. Seja acadêmico de direito, seja acadêmico de pós-graduação, seja advogado, seja leigo, seja comum, pessoa comum do povo, seja de outras profissões. Porque conhecer o direito é seu direito. É direito do cidadão conhecer o direito. Não para ser jurista, operador, mas para conhecer o direito. É seu direito. Conhecer o direito melhora o cidadão. Conhecer o direito faz com que a pessoa conviva melhor em sociedade. Saiba respeitar os direitos dos outros. Saiba respeitar o seu direito. Saiba melhor resolver os conflitos de forma pacífica. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, meus amigos. Até o próximo encontro. Vamos continuar com a aula ao vivo aqui da graduação. www.radiojury.net Assista aí, ouça no caso. Que é pela rádio. Ao vivo aí, para vocês, a continuação dessa aula de pós-graduação de ciências criminais. Para meus alunos de graduação, fica também o direito penal 3. Professor Martinez, eu atuo em todo o Brasil, nas sessões do júri. Faço as teses defensivas, as teses de acusação. Qualquer dúvida, liga para mim. WhatsApp. Liga no WhatsApp. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Professor Martinez, um abraço. Que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe abençoe. Possa lhe dar um final de semana maravilhoso. E que Deus me abençoe a ter uma aula excelente aqui, com nossos queridos alunos, em Alagoinhas. Que devido a uma pequena chuva aí, parece que não está vindo muita gente. Mas, estamos aqui fazendo a nossa aula. E que possa ter um retorno a Salvador, mais tranquilo e suave. E acompanhado por Deus, protegido por Deus. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até o próximo encontro. Professor Martinez, WhatsApp. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Muito obrigado, amigos. Até o próximo encontro. E aí O próximo encontro.